Piloto de moto fica ferido depois de ser atingido por um carro. Ele foi levado para o hospital com suspeita de fratura. Vamos ver onde e como aconteceu. Um momento de descuido acabou em acidente na Avenida das Cataratas, próximo ao Rio Tamanduá. A chuva que caía no início da manhã também pode ter contribuído para a batida. A vítima pilotava esta moto e precisou ser atendida pelo SEAT. Já o motorista do carro envolvido não se machucou. Ele contou mais detalhes de como tudo aconteceu. De acordo com o motorista envolvido no acidente, ele tentava fazer o retorno quando não teria visto o motociclista que seguia pela Avenida das Cataratas. Foi aí que o piloto acabou sendo atingido. Conforme os socorristas, o rapaz estava com suspeita de fratura no ombro e no tornozelo e foi encaminhado para o hospital municipal. A moto ficou com o painel danificado e o carro com a lateral quebrada. As polícias, rodoviária federal e militar foram chamadas para orientar o trânsito e registrar a ocorrência.